Oi amigas, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai ter um vlog pra vocês no meu sábado, espero muito que vocês gostem. Vai ser um vídeo bem simples, mas você sabe que eu gosto de trazer esse tipo de vídeo aqui pro canal. Então eu espero muito que vocês gostem. Se já gostou, já aproveita e se inscreve aqui embaixo. Deixa bastante like pra me ajudar, tá bom? E me siga também no Instagram, que vai estar passando aqui na tarinha, tá bom? Então, bora pro vídeo! Tá, começo como? Com a toalha na cabeça. Acabei de sair do banho. Agora são 4h48, a Alice tá tomando banho, o Edu acabou de chegar do serviço. Vou arrumar ela, já vou escolher minha roupa e vou mostrar tudo pra vocês. Amigas, já escolhi minha roupa, eu vou com esse macacãozinho aqui, que eu quase não uso ele. E a Alice vai com esse shortinho branco e esse body aqui, que é bem bonitinho, essa andarinha. E eu vou de tênis branco, tá? Agora eu vou tirar a Alice do banho, porque ela tá lá ainda. E eu preciso arrumar ela, pentear o cabelo, secar meu cabelo também. E demora um pouquinho. Ah, amigas, eu não falei, a gente vai no shopping, tá? A gente vai assistir Sonic 2, que lançou hoje. E a Alice vai ir no brinquedo lá também. E aí eu vou mostrando tudo pra vocês, tá bom? Tchau. 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 Amém. 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 Dá oi, filha. Oi. Amiga, assim ficou o look da Alice. Então eu mostrei pra vocês o body, o shortinho branco e a sandalinha. Aí eu arrumei o cabelinho dela assim, solto, que ela gosta. E coloquei esses dois lacinhos azul pra combinar com a roupinha dela. Agora eu vou mostrar como que eu fiquei. E, amigas, eu tô assim bem simples, tá? Não vou colar cílios que eu não tô com vontade. Hoje eu já fiz maquiagem, então não queria fazer uma coisa pesada de novo. Assim que ficou na maquiagem. Tive uma pelezinha básica. Passei um pouquinho de iluminador. Preenchi a sobrancelha. Um pouquinho de rímel. A roupa ficou assim, com o macacão. E tem um pé. Não dá pra mostrar. E é isso. Agora a gente já vai sair. Agora são os 5,45. E é isso, gente. A iluminação lá fazendo a maquiagem e me arrumando tava um pouco ruim porque eu não liguei a minha penteadeira. Tá? Então, se tiver ficado assim, uma qualidade assim, a dar iluminação um pouco ruim, escura, vocês ignorem, tá bom? Mas eu vou tentar clarear um pouquinho na edição. E é isso. 625. 625. 825. A CIDADE NO BRASIL 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 H1 Tá colado, mas isso aqui, né? Tá vazio ainda. Nem eu acredito. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Onde conseguiu isso? Oi, gente. 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 Oi. Oi, gente.